Música Meu nome é Bruna Cavalieri, sou a Miss Golf. Tenho como hobby ler, sair com os meus amigos e ouvir músicas. Eu quero ser Miss Teresópolis 2010 porque é um sonho pessoal. E eu quero ter a honra de representar a minha cidade. Música Meu nome é Natália Gurgel, eu sou a Miss Jardim Pimenteiros. Gosto de ver filmes e de estar com a minha família. Eu quero ser eleita Miss Teresópolis 2010 porque eu estou me dedicando bastante para este concurso. Além de estar sendo um orgulho muito grande para mim poder estar representando o bairro onde eu moro. Conto com vocês. Música 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 Música